oi 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 aqui é o Camasuroso e nós vamos jogar um jogo muito velho e muito mais ou menos mas pra mim vai ser o bicho porque eu amo isso aqui e vou poder falar de um monte de coisa legal com vocês é campanha deixa eu ver aqui então tá começando tem 30 pontos e eu posso escolher a pessoa que é a pessoa que vai ser ó esse menino aqui super noob ou o gordão americano o velho que montanhista a mulher ninja patriótica ou esse aqui que eles entregam que é o primeiro quando você começa o jogo eu vou de eu vou de noob que nunca falar uma tracking eu tenho igual esses rpgs eu tenho os pontos aqui de que eu posso gastar né aí eu tô botando ali ó responsabilidade ai eu caçando que vai dar responsabilidade cheque o tanto que eu consigo cheque enquanto eu consigo seguir pistas é o tanto que eu consigo andar antes de cansar e subir morro é o quanto que o bicho não vai me ver e eu vou ser escondido igual ninja e presence é o tanto que eu vou perceber dos bichos escutar é a minha habilidade de saber é como é que o bicho é a presença então presas o que eu vou perceber que você é uma que eu não vou subir tanto mas eu vou ser escondido duro durão e você bom de enxergar as pistas escutar na verdade é muito bom de chegar as pistas e eu não preciso ser tão bom de andar mas de ser escondido não sei se tem onde andar de ser escondido e o bicho não me vê Ai, vou ser bom de Stealth. Tá aí, meu cara. Esse aí. Vamos para a loja. Vamos para a loja. Comida de urso. Não. Arco. 200. Chama urso. 25. Pode comprar. Chama urso. Qual que era o outro? Qual que era o outro? Espera aí. Moose. Compra também. Elk. Não. Cabana. Não. Por enquanto não, né? Arma. Ainda não. GPS. Pinóculos. Veículo. Comida. Vamos lá. Attractants. Vamos ver isso aqui. Cheiro de urso. Não. Comida de caribu. Baú, hein? Só 25? Comprar. Cheiro do Elk Fêmea. Será que eu compro cheiro de Elk Fêmea? Vai vir os Elks machos, né? Que é o cheiro da fêmea. Esse é um perigo. Que o Elk macho... Não é compra. Compa, compra, compra. Comida de Elk. Vai vir os dois. Ó, o cheiro do macho. Cheiro do macho também vem macho, né? Ó, o para-cheiro. Esse é o para... Pra você não ficar fedendo. Esse eu tenho que jogar em mim o tempo todo. Comida de urso. Cheiro de urso. Comida de Elk. Comida de urso. Acabou. Os atrativos acabou. Opa, arcos não. Attractions. Calls. É aqui que eu quero. Elk não. Buggle. For the Bulls. Era boa, hein? Só 25. Essa era boa. Mooning Elk. Chama a mãe. Ah não, não tem Bulls. Ah, esse Moose. Chama Moose. Chama Moose. Não, e aqui ele não precisa mais. Arma. Arma. Temos essa de 700. Também a mesma coisa. Ah, não. Essa aqui, ó. Printed, right? A gente calibre de 450 metros. Essa tá daqui. Vamos lá. Depois a gente compra as outras armas. Comprar. Opa. Sai das armas. Navigation. Ah, navigation. Tem mapa? Vamos ver. Navigation. Opa, tem mapa. Ixi. Comprar o mapa. It's a must. Tem que ter o mapa. Saber onde tá andando. Sim, mapa é loucura. GPS é besteira. Bússola é besteira. Include range. Crossbow. Não. Rifle. Quatro vezes rifle. Rifle. 500. Eu não tenho. Na verdade, eu não tenho nem 400. Não tenho nem os dois. Não consigo comprar nem esse aqui, né? Não, 100. Quanto que custou o arco e flecha? Veículo. Arco e flecha. Esse aqui é a besta, né? Esse aqui não é o arco e flecha. Esse dá pra comprar uma besta, hein? Uh. The barbarian. Handcrafted. Esse deve ser dificílimo. É esse aqui. Tem outro? Uh, tem outro. 500. Quanto que é esse aqui? 200. Tem que comprar o arco, né? Eu não vou caçar com o arco agora. 200 e 75. Compra, compra, compra o arco. Muito bem. Back. Eu já tenho um ponto pra gastar. Você tá com sério? Tá, 300 pontos. Vamos poder subir isso aqui. Poxa, eu quero ser bom de enxergar. Enxergar os animais. Muito bem. Então, bora lá. Nu. Então, ele me dá 6, 7, 8, 9, não, 3, 6, 7. Sete mapas. Só que nesse mapa, ele só tem moose e caribou. Ah, não, grizzlies também. Então, é urso, alce e a rena. Então, urso, alce, rena. Então, tudo bem. Entendi. Só tem um de um sexo do urso. Tem um só do alce. Tem dois lobos. E dois caribou. E dois sexos. Qualquer dos sexos. Qualquer um dos dois. O macho ou a fêmea. O macho ou a fêmea. Aqui, dois machos e duas fêmeas. O macho ou a fêmea. Aqui, dois machos e uma fêmea. Ok. Ok, ok, ok. Ainda mais perigosos. Tá, tá, tal. Tudo aqui. Vamos ver. Porque, por enquanto, o mouse tá lento. Tá tudo difícil. O jogo tá agarrando. Tá horroroso. Vamos lá. Next. Vamos ver se vai melhorar assim que der o load. Vai ser o primeiro teste com o Trophy Hunter. Ah, vamos lá, hein. Não tem scope. Não tem nem nada. Eu só posso caçar caribou. É o que não caça. Então, não adianta. Caribou caça. Ou melhor, cheiro. Cheiro. Tem que levar o cheiro. Tem que levar comida de caribou. Isso. Comida de caribou vai. Aqui tem caribou aí. O arco, acho que não vai. Podia ir. Bear. Urso. Moose. Moose. Groan. Grunt. Eu comprei dois de burro demais. Comprei dois de moose. Então, vou levar esse aqui. É o que não pode caçar. Urso. Urso. Então, ó. Esse aqui eu chamo urso. Esse aqui eu chamo alce. E esse aqui eu ponho pro caribou. Eu vou ter dois por alça. Por alça. Alça ainda tem esse aqui também. O que mais que eu tenho? Arma. Muito bem. Muito bem. Não tem scope por enquanto. Navigation. Map. Nada bronca. Muito bem. Optics. Vehicle. Attracted. Esse não funciona pra mim. E o arco. Não tem como tirar a arma. É arma ou é arco. Vamos assim. Com arma. Sem scope. Bora lá. Eu tenho que... Aqui. Aqui. Aqui tá o mapa. E é onde que eu vou nascer. Aí. O jogo tá me pondo aqui. Mas se eu quiser eu posso nascer na beirada entre dois montes. Morros. Quem conhece curva de nível. Consegue ver onde que é alto de morro e onde que é baixo. Quem conhece curva de nível tá vendo que o ponto mais alto dessa imagem. É onde tá a ponta do meu amarelo ali. Aqui é o ponto mais alto. Aqui. Aqui. Aqui no meio. Então aqui com certeza eu tô no alto de alguma coisa. Aqui de um lado eu olho pra baixo pra cá. E de outro lado eu olho pra baixo pra cá. Na verdade aqui eu não vou nem perceber. Eu vou perceber mais aqui ó. Que aqui vai ter um descidão. Aqui é o alto do morro. Então tá. Então eu vou nascer aqui no meio de uma floresta. Eu vou olhar. Vai ter um ponto mais alto aqui. E eu vou olhar pro outro lado. Vai ter um ponto mais alto aqui. Imperceptível. Tô vendo que aqui é só 10 metros de altura. Não vai dar nem pra ver. Aqui ó. Entre esse e esse é melhor. Se eu tiver aqui eu vou estar lá embaixo no vale. Aqui é o ponto mais baixo de dois lugares. Que aqui é alto. E aqui é alto. Tem dois altos entre eu. Agora vai dar pra mostrar direitinho. Eu vou olhar pra um lado. Vai ter um lugar pra subir. E outro lugar pra subir. E de um lado vai ter um lugar pra descer. E outro lugar pra descer. Tem que ser. Pelo mapa ali dá pra ver que é exatamente isso. Vamos lá hein. Hunt. Ó. Ali é alto. Aí o mapa tá legal. Ali é alto. Aqui eu desço pra um lado. E ali do lado de lá eu desço pra lá. Exatamente. Os dois descidos. E. Já pode ter um bicho na minha frente. A qualquer momento. Por isso que esse jogo é legal. Esse jogo é o melhor jogo que eu tive. Nossa. Esse jogo é legal demais. É. Meu cheiro. Ele tá indo pra onde que tiver aquela. O vento ali ó. Tu consegue ver lá em cima no cantinho. A banderola. A banderolinha né. De vento. Aqui. Nossa senhora. Que susto. Que tiro no ouvido. Tem que arrumar. Não tem a arma não. A arma. O controle. O controle tá todo errado né. Vou ter que arrumar o controle todo. Nossa. Que tiro no ouvido. Se tinha um bicho aqui perto. Pode ter certeza. Nesse momento que eu dei um tiro desse jeito. Com certeza eles foram embora. Não vai ter bicho nenhum aqui perto. Eu posso andar consideravelmente agora. Cheiro. Meu cheiro. Meu cheiro. Arma. Mapa. Ah. Eu tô ali ó. Então pra ir pro meio eu tenho que descer pra cá ó. Norte. Ah. Não tem bússola. Não tem bússola. Não tem bússola. É. Considerar. Norte é pra lá. Se tiver um bicho. O jogo ele tem um modo. Que é o seguinte. Se tiver um bicho. E o bicho ainda não tiver me visto. Ele vai fazer um barulho assim. Tipo. Pra me avisar que tem um bicho. Eu apertei control. Pra poder baixar. Mas não é. É letra C. E Z deita no chão? Não. Só dá pra agachar. Ah. Aqui mexe. Muito bem. Aí eu posso chamar o bicho. Eu vou fazer um barulhão no meu ouvido aqui. Quer ver? Urso. Vou ser perigoso. Urso. Se sair de trás daquela moita ali. Eu tô ferrado. Aqui ó. Vamos chamar. Ó. 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 Comida de caribu. Para cheiro. O cheiro tá indo pra cá ó. Exatamente pra lá ó. Aqui a chance é mínima de vir bicho desse lado que meu cheiro tá pra lá. Então na verdade. Minha única chance. Não. O jogo tá perfeito. Minha única chance é atravessar esse lago aqui. E eu não posso atirar em bicho dentro d'água. Aqui, 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 aqui. Ó. Aqui. Aqui. Não, 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 não. Isso. Isso. Sério. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ó, parou. Parou. Parou, 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 parou. Parou, parou. Parou. Não. Cadê? Aí, vai, vai, vai. Eu acabei de fazer a fêmea. Vem cá. Vai. Nossa. Vem. Vem, meu filho. Aí, ó. Nossa, meu coração tá batendo. Vem cá. Ó, ainda vou fazer o reload dela aqui. Ó, lá, 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 lá. Nossa, será? Tá vindo. Olha. De frente. Parou. Parou de lado. Não, 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 não. Mais um pouquinho. Ó, tem outra aqui. Tem outra no canto da tela. Tá vindo aqui a fêmea. A fêmea. Nossa. Vem na cara. A fêmea passando do meu lado aqui. Eu não vou pegar. Não, não, não. Não quero nem saber da ser. Eu quero levantar. Eu quero correr. Tem um lobo aqui nessa selva, né? Se ficar uma carne sangrando aqui. Às vezes vem um urso aqui, né? Atacar esse bicho morto. Vamos, vamos, vamos. Coração na mão. Nossa. Isso. O que eu tenho que apertar? Tab. É tab? Não é tab? Meu Deus. Ah, eu vou, 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 vou. Aham. Aham. Nada. Nada disso. F. Espaço. Aí, espaço. É zero. Zero, zero, zero. Isso. Tô vendo ali. Um. É arma. Isso. Tem que ser rápido ali no gatilho. Tem que voltar a aprender a jogar esse jogo. Nossa. O certo era até sair e falar bye bye. E o teu coração tá na mão. É sair. Garantido uma. Mas eu vou continuar. Porque é o seguinte. Se ele não tivesse morrido, eu teria que seguir o sangue. E essa é a parte que esse jogo fica idêntico à vida real. Sabe o que que é? O que que realmente... Cadê, 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 cadê? Abaixa aqui. Sabe o que que esse jogo fica idêntico à vida real? Porque se eu der um tiro e o bicho correr, eu não posso levantar e sair correndo. Porque ele para de correr. Porque ele não sabe de onde que o tiro veio. Aí ele morre perto. Se eu quiser olhar e mexer e andar. E não seguir a trilha. Porque a trilha vai ficar. A trilha de sangue vai ficar. Se você deixar o bicho correr e se você não andar. Ele morre perto. Se você começar a andar, o bicho vai sangrar quilômetros. Olha lá, olha lá, alguma coisa ali. Olha lá, é aquela. É a fêmea. É a fêmea. Aí, é espaço, né? É espaço. Eu só posso... Muzi, eu não posso mais. Eu tenho dois lobos. Eu tenho dois macho e fêmea caribu. Tem que andar. Vale a pena sair do episódio mesmo. Coração na mão. Muito tenso o jogo. Ó. Pode vir um urso aqui também, né? Pode vir qualquer outro bicho. Pode vir dois caribus. E eu que... Ó, 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 ó. Nossa senhora. Um, 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 um. Coração na mão. Nossa, tensão total. Não posso mexer, não posso mexer. Na verdade, eu tenho que mexer aqui, viu? É dois. Não é essas plantinhas? Essas plantinhas estão me arrebentando. Podia ser um caribu, hein? Podia ser um caribu vindo na reta, hein? Esses matinhas estão me sacaneando. Ó, esse apito agora não era a hora desse apito, mas vamos lá. Ai, ai, ai. Eu que estou acostumado no jogo, eu sei que tem um bicho aqui perto. Vamos embora, vamos levantar. Ó, 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 aqui. Caribu, caribu, caribu. Nossa. Caribu. Caribu. E veio mesmo, hein? Pronto, vamos embora. Sem lobo. Sem nada. Não está dentro da água. Tudo certo. Tiro limpo. Espaço. Zero. Vamos mais rápido agora, ó. Descobriu já como é que joga, não lembrou. Muito bem. Galera, vamos sair, vamos passar a parte chata aqui. Que é a parte chata, a parte difícil aqui, que é o mouse lento. A imagem. Aqui está? Aqui está fluido. Aqui está? Muito bem. Vamos lá, hein? Descobriu. Vamos entrar aqui? Yes. Então, agora eu tenho dois troféus. Eu tenho um caribu macho de 498, que foi com uma arma a 50 metros. Ele me deu 300, 400 créditos. Fraco. Fraco. Vamos lá. E um muse de quase mil pontos, mas foi 60 metros. E ele pesa 160 pounds. Muito bem. Volta lá. Então, um é um alce e um caribu. Voltar. Galerinha, esse é o primeiro episódio. No segundo episódio, eu vou tentar contar uma história em vez de jogar, né? Eu vou ficar em silêncio no jogo e vou falar só da história. Então, a gente se vê no segundo episódio com mais Trophy Hunter 3, Rocky Mountain Edition. Vamos lá. Falou, galera. Até mais. Bye bye. See you later. E tchau.